Música 8 horas e 21 minutos, 8 e 21, estamos vivendo nesse dia 23 de maio, as menores temperaturas registradas aqui em Santa Catarina, mas são as menores do país. E a Amanda Santos chega agora novamente atualizando porque baixou mais ainda, né? Com certeza, é isso que a gente vai mostrar agora pra você que ligou agora no Santa Catarina no ar. Pega o casaco, tá frio na rua, viu? Essa madrugada foi a mais gelada, exatamente a mais gelada do país, né? Então vamos ver as temperaturas porque por volta das 7 horas a gente registrou aí pela manhã, de acordo com a EPA Grecirã, o Urupema registrou menos 5,22 graus. A gente tinha falado em quase menos 5, né? Já diminuiu bem, gente. Em Lages, a temperatura chegou a menos 0,89 graus às 7 horas da manhã e os campos amanheceram cobertos pela geada. Bom Jardim da Serra, quase menos 4 graus, menos 3,96. Rio Rufino manteve 1,17 graus negativos. Fraiburgo diminuiu de menos 1,06 para menos 1,44. E São Joaquim manteve menos 0,96, variando aí apenas pra 1 grau em algumas estações. Bom Retiro, que não tínhamos falado antes, chegou a menos 0,24 graus. Tá muito frio em todo o estado, gente. Por isso que a recomendação é essa mesmo. Vamos levar casaco ao sair de casa, tá certo? Hoje é mais um dia de predomínio de sol em todas as regiões, mas o dia amanheceu gelado. Em algumas cidades as temperaturas aumentam pouco, hein? O sol pode dividir espaço aí com as nuvens e ter alguns momentos de mais nebulosidade. Mas só no oeste é que o sol aparece bem. A gente falou sobre a ressaca dos últimos dias. Bom, as ondas hoje diminuem um pouco, ficando em torno de 1,5 metro. Amanhã o sistema de alta pressão vai fazer com que a umidade presente no mar seja jogada para o estado. Com isso, o céu fica nublado em especial no meio oeste, no Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí. Falando pra quem mora na Grande Florianópolis, então, os próximos três dias vão ser de sol entre nuvens. Então, amanhã tem mais nebulosidade e máxima prevista de 21 graus. Na sexta e no sábado, o tempo já muda e o sistema de alta pressão presente no estado joga aí a umidade. Então, deixando o tempo mais instável também para a Grande Florianópolis. Tem chance de chuviscos e o vento é moderado com possibilidade de rajadas mais fortes no fim da manhã. E essas rajadas se estendem para todo o estado no decorrer do dia.